Olha essa, cara. Igreja alemã usa chat GPT para realizar culto. Meu Deus. Sério, velho? Até tirar a profissão do padre já. Mandou o chat rezar. O avatar, né? Pastor avatar. É. É só o que faltava agora, né? Sério, mano. É só o que faltava. O culto foi realizado para mais de 300 pessoas, cara. Você acredita? Olha isso, mano. Olha isso, cara. Mas como que os caras fizeram? Mandaram ele fazer lá o... Colocaram o telão lá. Transmita a meia hora de discurso. Colocaram o telão e fizeram lá. Ó, foram... Ele ocorreu na igreja de São Paulo, em Fuerte, na Alemanha. Quem foi que desenvolveu aí foi o teólogo e filósofo Jonas Semerlen. É o responsável de planejar essa cerimônia. Ele que desenvolveu esse negócio aí. Participaram do culto. Quatro avatares, mano. Olha isso. É tudo gravado, é isso? Não é em tempo real. Não, eu acho. Não é o avatar. É uma gravação. Não, porque é assim, ó. Postada. Vamos lá. O chat GPT, ele é uma ferramenta que você coloca lá. Que você quer, por exemplo. Quero realizar um culto para... Sei lá. Aí você coloca as informações da religião. Você pede para ele bolar para você. É, o que é, eu quero realizar um culto tal de tanto tempo tal, religião tal. E ele vai desenvolver todo o texto. Os caras vão pegar aquele texto. Aí tem um outro programa pela Open Eye também que você pega as imagens. Entendi. Você cria o avatar. Você cria o avatar. E as vozes, inclusive, são artificiais. Em cima desse texto que o chat GPT desenvolveu. Entendi, Will. Entendi. Aí coloca lá e fica desoculto. Aí nisso, teve, lógico, né? Pessoas que gostaram. Que acharam uma coisa sensacional. E pessoas que criticaram, né? Que falam, pô. Muitas pessoas sentiam a falta da ausência da emoção, né? Ali da humanização na pregação ali, né? É, porque um pastor sério, não tô falando um pastor pilantra. Um pastor sério é um homem usado por Deus. É, entendeu? Exatamente. Ou agora é um avatar, não, pô. É. Entendeu? Não, mas é isso que tá... Você vai pra igreja, às vezes você quer um conselho. Você quer uma palavra amiga. Você quer, às vezes, alguma coisa do pastor. Eu acho que a igreja, teoricamente, é o último lugar onde teria que estar a inteligência artificial. Lógico. Né? A igreja é humanização. Você vai pra igreja pra ver pessoas, pra contar histórias. Pra que que vai na igreja, então? Pra ver um vídeo. Fica em casa, pô. Fica em casa. Assiste na sua casa. Assiste de casa. Assiste no YouTube. É. Cada um que eu falar pra você, viu? Que aí, acho que passou, né? Os limites. Ah, cara. É demais, né? Passou, né? Porque tirar... É, que nem as... Assim, eu sou do lado das pessoas que criticaram também. Porque tem que ter a emoção. Tem que ter o cara que recebe o dom da palavra de Deus pra poder passar pras pessoas, né? E a pessoa olhar e a pessoa, pô, se sentir ali motivada. É, porque... Eu acho que um vídeo de um avatar, mano, vai motivar alguém. Quem tem motivação mesmo pra ir à igreja, quer ir ver pessoas, quer ir bater papo, quer ir dar um abraço na irmã. O irmão quer dar um abraço no irmão. Às vezes você vai dar um conselho. Às vezes, ó, tem alguém da igreja, ou não, fora da igreja também, que tá com um problemão. Ele acha que é um problemão. Aí você já passou por aquilo. Você vai falar, ó, o caminho das pedras é esse aqui, ó. Né? É a comunhão entre os irmãos. Certo? Isso aí parte também do pastor, do padre. Daqui a pouco o padre também vai ser substituído. Se o pastor for, o padre também vai ser. Eu acho que não, cara. Eles fizeram um teste aqui pra ver, só pra repercutir mesmo, mas ele não tá lá. Vou fingir que eu... Ah, é esquisito. É estranho. É estranho. Tem que ter o calor humano ali, não adianta. Senão não é igual, é diferente. Igreja não tem que ter esse lance de inteligência artificial. Os caras viajam, viajaram nessa ideia. É, viajaram, hein. E aí, viajaram nessa ideia. E aí, viajaram nessa ideia.